Vamos contextualizar. Drácula é um livro, 1897, escrito pelo Bram Stoker, e é um livro que fez relativo sucesso na época e perdura aí até hoje. E ele já foi adaptado pra muita, muita coisa. Já vimos Drácula mesmo, já vimos Nosferatu, que aí é um nome no livro ali que existe. Teve adaptação falseta alemã, que não teve autorização de ser feita, e que vai vir aí um novo remake agora no final desse ano, com um personagem na mão do Bill Skysgården. E também o Drácula mesmo, pela mão do Luke Besson, que eu acredito que saia no ano que vem esse filme, ano que vem, ou no máximo no outro. Já vimos séries como The Strain, que é uma revisitação ali de Drácula. A gente tem O Conde, que é da Netflix, que ali reconta de uma forma diferente o Drácula, que esse O Conde é muito mais parecido com o filme do Luke Besson, que tá sendo filmado agora. Fora as diversas prequels contando a história do Drácula, ou adaptações bem duvidosas como Drácula 2000, que é maravilhoso. E além, né, de outros estilos de história, porque Drácula ali foi meio que... Já existiam histórias de vampiro antes do filme Drácula de Bram Stoker, mas ele foi ali que é como existe o Brácula... Vampiros antes e vampiros depois. Todos os vampiros depois seguem as características que são dadas pelo Bram Stoker. E aí temos diversas outras histórias como que utilizam do vampiro ali que foi criado, mas não sendo ele. A gente tem, por exemplo, a Saga Crepúsculo, séries de televisão, novelas como Vamp. E aí de tanta coisa que foi lançada, eu resolvi fazer o quê? A partir dessa reclamação dessa pessoa e do que a gente tem de material hoje, eu resolvi fazer algo que eu já fiz com os livros do Mágico de Oz, que é o quê? O Multiverso do Drácula. Então aqui eu vou nomear não as melhores, mas das que eu vi e que eu gosto, adaptações do livro Drácula. E aqui a gente tem adaptações que são diretas, referenciadas ao livro do Drácula, tá? Eu não vou colocar coisas que são história de vampiro, que tem ali as características do personagem que são descritas no livro, mas sim pegando por base no que a gente tem de conteúdo no livro com o que a gente tem na tela. Dando ressalva pra um ou outro, que é uma licença poética ali, que eu acho que são materiais que valem a pena ser vistos. Pra começar, né? Aliás, antes de começar, vocês vão curtir esse vídeo, já compartilhar, já salvar esse aqui, usar como lista pra vocês poderem assistir os filmes que vocês querem. Já comenta aqui qual que você espera e que eu comente e já, né, quem quiser incluir aqui as versões que vocês gostam da história e tudo mais e a gente vai conversando aqui embaixo. Se inscrevam no canal, por favor. Então, o que a gente tem pra falar? Bem, primeiro, a história do livro Drácula, de Bram Stoker, ela é muito baseada numa história real, né? Que é o do Vlad, o empalador que vivia nos nórdicos da Transilvânia, tananã. O Bram Stoker pega e transporta isso daí tudo pro livro. O livro, eles são dois atos, e aí, dois atos não, né? São mais ou menos os três atos. No primeiro ato, a gente tem o Jonathan, que ele é um advogado, e aí ele tá indo ali pra Transilvânia pra poder encontrar com o Conde Drácula, fazer o levantamento de dinheiro, e se ele precisa de alguma coisa da empresa, e aí o Jonathan é convocado e ele vai lá pra onde o Conde Drácula mora. E aí tem esse primeiro grande ato, que é o quê? Ele não consegue se comunicar com a Mina, que é a esposa dele, que ficou na cidade, que é uma viagem muito longa, e ele não consegue se comunicar com ela por conta da distância. Então, ele resolve escrever um diário, e esse livro, o Drácula de Bram Stoker, é um diário. Então, ele tem entradas diárias de pessoas, duas diferentes cartas e coisas que... Tudo foi documentado, juntado em um livro só, e veio aí o Drácula. Então, ele é como se fosse um... bruxa de Blair dos vampiros. Então, essa primeira parte da história todinha, é o Jonathan contando dele lá na casa, no castelo, né? Coisas estranhas acontecendo. Ele desconfia de que o... o conde, né? Ele não é uma pessoa normal, porque ele só aparece à noite, e... É só ele, no castelo, não tem mais nenhuma outra pessoa. Ele dá desculpa ali, de que os funcionários dele foram dispensados, e é ele que vai ter que fazer as coisas, mas... Mas aí, conforme as coisas vão andando, vai degringolando ali, pra ele descobrir realmente, que ele é um vampiro, e de que ele precisa fazer alguma coisa, pra impedir que o Drácula saia dali. Porque o Drácula, em um momento ali, ele começa a entrar na mente do Jonathan, e... Pelas memórias, coisas dele, ele começa... Não é que ele se apaixona, ele quer ir pra Inglaterra, se não me engano, e aí ficar com a mina, mas não é uma coisa muito amorosa, é uma coisa muito mais necessidade carnal de possuir aquilo. Que é uma coisa que ele não tá acostumado a não possuir as coisas, ele descobre uma coisa nova que ele quer possuir. E aí, o Jonathan vira meio que um... Um prisioneiro ali, existem outros vampiros, o Drácula tem outras esposas, e elas tentam comer ele, mas ninguém comer ele, morder ele, no caso, né? Mas ninguém atacar ele por conta do Drácula tá ali, e aí chega o momento em que o Drácula, ele sai da Transilvânia, ele vai pro navio, né? Pro Demeter. E aí, larga o Jonathan lá, Deus dará, e aí o que acontecer com ele? Aconteceu, mas acontece que o Jonathan, ele consegue fugir depois de um tempinho ali, e aí ele leva esse diário junto com ele. E aí, corta pra viagem do Demeter. E todo esse tempo que ele vai viajar, ele, pra conseguir sair da Transilvânia, ele precisa levar, ele não pode sair da terra natal dele, por conta do solo, da terra, né? Então, o que ele faz? Ele leva caixões e mais caixões com terra do solo, que é sagrado dele, junto, dentro desse navio, com... E ele vai sozinho, ele não leva ninguém, vai só o Drácula nesse navio. E aí, tem todo o diário de bordo, de navegação, onde o... o chefe vai contando a história de tudo que aconteceu, porque, obviamente, morre todo mundo no percurso, e o navio, ele é encontrado, a deriva, no... próximo ali da encosta, com o... o corpo do último... do último sobrevivente amarrado ali no... no timor do navio, parado, derivando ali durante uns dias, e... todo mundo morto, e aí... começa uma nova etapa do livro, que é o quê? O Drácula... eles não encontram nada ali, né? O Drácula sai desse navio, eles tiram tudo que tem lá, acreditam que tem uma peste, alguma coisa, e aí coisas estranhas vão acontecendo ali na cidade, que aí o Drácula, ele vai fazer o quê? É onde que entra o Renfield, que é o personagem louco ali, que mora, em uma ala do hospital, que é meio como se fosse uma... uma ala psiquiátrica, que ele acredita que o Drácula conversa com ele, e que vai dar os poderes pra ele, mas, na verdade, o Drácula só meio que usa ele ali pra poder fazer uma coisinha ou outra, e... os dois têm pouquíssimo contato entre eles no filme, e são em cenas bem específicas, e... e aí ele come as moscas e coisas que ele acha que vai dar algum tipo de poder pra ele, mas quando na realidade não. E o sonho dele ali é ser transformado em um vampiro, né? E aí depois de um tempo que o Drácula volta, não aconteceu nada ainda na cidade, o Jonathan chega, ele conseguiu fugir de lá, ele fica um tempo hospitalizado, já todo mundo já tinha dado por... achado que ele já tinha morto, e aí ele consegue voltar pra casa e fica em recuperação durante um tempo, entrega o diário dele pra Mina, que é a esposa dele, ela lê toda a história, quem cuida dele pra ele se recuperar? O professor Van Helsing, é daí que vem o Van Helsing, que a gente tanto conhece, né? E o Van Helsing cuida dele, e aí conforme vai passando o tempo, eles vão vendo que a Mina vai ficando estranha, que é a esposa dele, que na realidade o Drácula tá tentando tomar conta dela de alguma forma, possuí-la, né? E aí ele faz de tudo pra que isso aconteça, mas dá muito a entender no filme que ele não quer ela como uma nova... como uma paixão, ele quer como uma posse de uma nova esposa, porque as esposas velhas dele, ele largou pra morrer lá na Transilvânia, e ele foi pra essa... não é Inglaterra, é uma outra cidade, eu não me recordo agora o nome. E aí ele tá tentando fazer esse processo de transformação dela. O negócio é que o Van Helsing faz transfusão pra tentar melhorar ela de todas as formas, porque ele tá vendo que ela tá sendo mordida, aparece os negócios, né? Os dentinhos dele no pescoço dela. Nem todo mundo ali ainda tá muito na desconfiança do que aconteceu ou não, mas eles acabam em algum momento ali entendendo que não, precisamos matar ele. E a gente tem que achar esse Drácula aí. E aí o Drácula ele fica meio que sumido, ele não aparece durante o filme. Você tem vislumbres dele, mas você descobre onde ele tá por conta das coisas que são as notícias, né? Do que aconteceu em algum momento. Até que aí finalmente existe ali um combate em algum momento que o Renfield acaba sendo importante pra eles conseguirem fazer esse transe assim e conseguir tirar as informações do Renfield e matam o Drácula no final. Eles conseguem armar uma emboscada pra ele em uma mansão que ele tá se escondendo ali na cidade. Ficam dias e... Dias não, né? Acho que eles chegam a ficar... Acho que dois dias assim, virado, observando pra ver se eles conseguem encontrar o Drácula ou alguma movimentação. E aí em algum momento ali eles veem que será que é seguro? Entram nesse lugar novo e dão cabo dele com uma estaca no peito e ele morre. Gravaram bem isso daí? Depois que ele morre, tudo se acaba. A mina volta ao normal, ela não precisa mais... não tá mais na iminência de se transformar em uma vampira. E a história do Drácula se encerra aí.